Eu sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje eu sou seu amor, meu amor, meu amor E depois eu lembro, você chegou E falia, sabe, porque é o nosso amor Felicitada, tudo que a gente quer Pode cantar comigo, porque deve ser Eu e você já tava escrito, tava estrela Que era amor pra me liberar E eu te amo, amor A minha vida se descer, não faz sentido Já tá sempre aqui comigo E eu te amo, amor Oh, 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 oh Achei a flor pra você Oh, 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 oh Oh, 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 oh Pode cantar comigo, porque deve ser Eu e você já tava escrito, tá de estrela Que era amor pra me liberar E eu te amo, amor A minha vida se descer, não faz sentido Já tá sempre aqui comigo E eu te amo, amor Oh, 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 oh Achei a flor pra você Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Hoje eu sou seu amigo e amanhã Se tudo nesse tempo nosso chegou Ali é só um medo Dentro de cidade é tudo o que a gente quer Pode contar comigo porque daí é Eu e você já tá descrito nas estrelas Quero amor pra vida inteira Eu te amo, amor Minha vida, se você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo, amor Eu e você já tá descrito nas estrelas Quero amor pra vida inteira E eu te amo, amor Minha vida, se você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu e você já tá descrito nas estrelas Sinto muito em te falar Que ainda tô sentindo a sua falta Nada mais me importa Sem você meu mundo não tira Você não vai, nem vou pra nem vou pra sua boca Vai, não quer menos que você me nada mais Porque você não falta Eu só queria, desejo a boa sorte Um gig so forte, um gig so forte Desejo a você, você tá no loco Coração se fode, choro do mundo, só falta chover Bebê, eu te love, bebê É só pagode Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, te love, te love Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, te love Bebê, eu te love, bebê Eu não vou a vida mais sofrer Eu não vou a vida mais sofrer Chico, eu tentei falar Ainda conseguindo a sua falta Nada mais importa E liga a porta E só tá lindo que a sua boca faz Bocadeiros que você lhe dar é mais Porque você não gosta E própria vai Eu só queria, desejo a boa sorte Um gig so forte Um gig so forte, um gig so forte Dizendo a nossa falta Sabada a chineiro Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, te love, te love Bebê, eu te love, bebê Pebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, bebê Vem que vem, vem que vem Vale mais hora por ele Ele jamais te amou Vale mais hora por ele Ele jamais te amou Você sofreu, você chorou Eu vivo e te ligou Você sofreu, você chorou Eu nem te falei, vai Quantas vezes que você, na solidão Chorando, sofrendo, era só desilusão Quem ama não quer e faz tudo por ontem Seu coração está sofrendo por causa de amor Ele não te disse, não soube ser perdoado Quando eu percebi, já era tarde demais Era quando está pedrado que não cola jamais Ele tinha seu amor, não soube dar valor Agora ele chora por causa de seu amor Por isso eu acabei de cair Não vale mais hora por ele Ele jamais te amou Ele nunca te amou Não chora por ele não Mas te amou Oh, 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 oh Vem com nós, vai E não vale mais joram por ela Ela nunca te amou E não vale mais joram por ela E não vale mais joram por ela Ela nunca te amou E você sofreu, você chorou, ele me te ligou Você sofreu, você chorou, eu tô no cantaço Vem sofrer, vai, vai, vai Esse demônio do corpo O sombrio era só desilusão Quem é pra não ver o que fazer do amor Seu coração está sofrido no causa da minha Eu sou muito feliz, não sou muito feliz Quando eu pensei que já era tarde demais Vamos estar quebrando na cola Seu coração está sofrido no seu amor Seu coração está maluco Agora ele chora por causa do seu amor Vai, né, cara, vai Não vale mais chorar por ela Ela nunca te chamou Esse demônio do corpo Seu coração está maluco Agora ele chora por causa do seu amor Vem sofrer, vai, vai Bebê, tchau, amor Não vale mais chorar por ele Obrigado, gente É um prazer estar aqui nesse espaço maravilhoso O cangaço Que também representa a própria A E o Velho Chico Vou dar um forte abraço aqui A Torre CG22 Né, isso mesmo Som maravilhoso Quem ama dar amor Pensa no que vai Pois quando existe amor O coração não vai Ai, tô sentindo você em tão distante Se há um pouco demais pra sair Cada dia tem mais nada grande Eu tô sentindo... Obrigado pelo carinho Aqui é lá Se resolver trocada com tudo em um instante Diz Se pra você eu sou significante Se resolver trocada com tudo em um instante O cangaço Eu tô sentindo você em tão distante Forcar moçada com tudo em uma Vamos no bagote E se acerta os alunos e o papel do caralho Vamos lá, vai Quem é pra dar valor E pensa no que faz Não existe amor O coração não traz Tô sentindo você tão instante Já um ano demais pra sair Cada dia tá mais adagante Tô sentindo que não é pra mim Acaba não, não! Se resolver trocar a roupa por um instante Aqui é Se pra você eu sou significante Se resolver trocar a roupa por um instante Se pra você eu sou significante É só colocar o áudio Vai doer 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 Quem é pra dar valor Quem é pra dar valor E pensa no que faz Pois não existe amor O coração não traz Tô sentindo você tão instante Já um ano demais pra sair Cada dia tá mais adagante Cada dia tá mais adagante Vai doer 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 Você é sincero com você Acho que pra mim já lê Faz um tempinho que não sou teu Até a cama percebeu Que esfriou demais O seu toque não traz Não adianta por cabeça Porque aqui não pega mais Não pega mais Não pega mais Você virou saudade E aqui dentro de casa Se eu te chamo com caixão Você pode ir pra sala Me fez de volta a mais Sabendo o que eu sinto Poucos metros quadrados Virou um labirinto Se eu te chamo com caixão Você pode ir pra sala Me fez de volta a mais Saber o que eu sinto Poucos metros quadrados Virou um labirinto Você é sincero com você Achou que pra mim já lê Faz um tempinho que não sou teu Até a cama percebeu Que esfriou demais O seu toque não traz Não adianta nunca ver com a fomeira que não pega mais Não pega mais, não pega mais Você virou salvante aqui dentro de casa Já deixando com o caixão, você partiu a sala E nem se importa mais, já vendo que eu sigo Um pouco os velhos cadastro, virou um labirinto Já deixando com o caixão, você partiu a sala E nem se importa mais, já vendo que eu sigo Um pouco os velhos cadastro, virou um labirinto Baixinho, 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 baixinho É enchido o copo e derrama Vamos lá Tá viciando outra boca como fez pra mim Esse pio na barriga já me pertenceu E ele só tá te amando desse jeito Porque ainda não te conheceu direito Mas o fim dessa história é seu poder Ela vai dar sorriso durante um beijo Você vai gostar Beijar uma vida deitada em seu peito Você vai acreditar Vai te amar desse jeito Vai usar o meu beijo, beija-se Que usou pra me ganhar Mas se desistir, sem se explicar Eu tô com uma peça com quatro cadeiras Que já tem três e um barro Ela bebendo, esperando a rasteira E você vai levar dela Fica tranquilo que a quarta cadeira espera Ô, toma, janta, sem se explicar Até não, esperando a rasteira E você vai levar dela Fica tranquilo que a quarta cadeira espera Ô, toma, janta, sem o dia Seu corpo janta, chega aqui pra te acordar Não, 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 não Seu corpo janta, sem o dia Seu corpo janta, chega Vamos lá, vai! Tá desse amor, minha boca Cora com três cadeiras Mas eu peguei na barriga Já me pertenceu Te amando nesse jeito E quem ainda não te conheceu direito Mas a minha dessa história é sempre o mesmo Ela vai dar sorriso durante um beijo Você vai gostar Vai planejar uma vida A metade do seu tempo Você vai acreditar Vai te amar desse jeito Ela vai usar meu beijo E os ombros a lhe ganha Pra se despedir sem se explicar Eu tô com uma mesa com quatro cadeiras E a quarta cadeira A mulher lá tá tendo esperando a rasteira E você vai levar dela Fica no pino que a quarta cadeira te espera Eu tô com um papo e cadeira Que já não entende gravar A mulher lá tá tendo esperando a rasteira Você vai levar dela Fica no pino que a quarta cadeira te espera Não adianta ser um dia Seu papo já tá cheio aqui pra te acordir Não, não, não adianta ser um dia Seu papo já tá cheio aqui pra te acordir